Eu não aguento mais trabalhar, eu não aguento na vida mais trabalhar direto, eu não aguento Eu não estou aguentando, eu estou aguentando, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais Bom dia meus amores, nasceram para vencer Eu estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui trabalhando com você